Existem várias formas de fazer valer a vida, Liz. É dar-se a si mesmo o devido valor. Essas meninas vivem passando necessidades. Elas querem tudo em troca, fazem coisas que nem as próprias donas de casa conseguem fazer. Vocês levam muito a ser essas coisas da vida. Amor, paixão, sei lá o que vocês chamam. Olham para mim, ou tem o meu dever de valor. Homem, dinheiro, tudo atrás de mim. Isto é o valor da minha grande mulher. Toda corrida tem sempre um compasso de espera. Quem é este homem da Lila? Como assim que é este homem? Eu é que pergunto o que é este homem. Eu sou a namorada do noivo dela. Calma, amor, você me explica. Namorada do quê? Lila, eu não consigo fazer nada de importante na minha vida. E tu ainda tens a coragem de me dizer que devo aguentar. A Elisa anda muito diferente. Tem dito coisas com coisas. Hoje eu não entendo mais, sabes? Elisa, é do teu conhecimento que eu tenho carros, casas, contas no banco, enfim. Mas tu és um homem. Burro, homem, egoísta. Ainda tens a coragem de me perguntar o que é que se passa comigo? Elas começam assim. Toda mulher que ama as Elisa, deve-se ter muito cuidado. Me responda uma coisa. Quem na vida se acostuma com dor e suprimento? Este é o nosso mundo e aqui faz tudo. Aqui não existe amor, aprenda isso. Eu não entendo por que é que todo mundo está contra mim. E aliás, eu não sou nenhuma vagabunda para continuar na miséria. Jovem! Calha a boca! Calha a boca! O amor é como café. Uma vez frio, nunca mais volta ao seu sabor original. Por mais que aqueça. O meu negócio no Pelé, Elisa estava no cegar. Mas o meu coração me conduzou até a você, senhor. Acabaram seus cegos. Eu sou um ser oposentino e você também. Demos um minuto de tele. Eu ia mais! Eu era simplesmente aquela que daria cuidado aos meus pais. O que faz que você cresce comigo? Eu cumpri dois homens. Ninguém se separa. Amém? Eu sou a mulher mais feliz, meu povo! Amém!